Um dos maiores nomes do Teatro Nacional está internado em São Paulo após um incêndio. Misael Mainetti chega com informações pra gente. Misael, boa noite a você. Atualize pra nós, por gentileza, esse caso. Qual o estado de saúde do ator e diretor Zé Celso Martinez? É grave, viu, Lívia? Muito boa noite a você e a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Ele conseguiu apurar com fontes seguras que o estado dele é estável, mas é considerado grave. E por causa da dor que ele sente, foi muita queimadura pelo corpo. Ele foi colocado no coma na UTI, Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Portanto, ele continua internado. Em nota, oficialmente, o Hospital das Clínicas não informou nada oficialmente, porque disse que não está autorizado a passar informações, mas nós conseguimos apurar. Ele teria tido 60% de queimaduras pelo corpo. Moradores aqui na rua onde ele vive falam aí da torcida que estão pela recuperação dele. Nós estamos aqui em São Paulo, no bairro Paraíso, e este foi o prédio onde aconteceu este incêndio com o diretor, ator e dramaturgo Zé Celso Martinez. Imagens ao vivo do JR Novaes. Lá em cima, não sei se dá muita definição como agora está de noite, a gente vê as chamas, ou melhor, a gente vê o escuro que ficou, tudo queimado, tudo preto, justamente por causa que as chamas atingiram todo o teto do edifício. Os moradores tiveram que sair no momento, mas agora o prédio já está ocupado normalmente. Em Noto, o Teatro Oficina, que foi fundado por Zé Celso, informou que aguarda boletins médicos oficiais e que outros três moradores da casa estão em observação porque inalaram muita fumaça. Quem são os outros moradores? Um deles é o marido de Zé Celso, o diretor Marcelo Drummond. Eles já estão juntos faz 40 anos, inclusive casaram numa cerimônia no mês passado, no teatro onde o Zé Celso fundou. O outro morador é um ator chamado Victor Rosa. Victor teria tirado o Zé Celso do quarto durante este incêndio, enquanto as chamas ali, infelizmente, tomavam todo o apartamento. A gente conversou com alguns vizinhos e eles teriam dito que o incêndio teria começado num aquecedor ou algum problema na fiação. Agora tudo isso vai ser investigado ainda. O Corpo de Bombeiros publicou uma nota oficial falando que as chamas foram controladas por volta das nove da manhã e foram onze viaturas. Foi um incêndio grande, viu um incêndio no apartamento, infelizmente, que deixou o apartamento agora muito provavelmente sem uso, que precisa de uma avaliação mais técnica para ver o que vai ser feito em relação à moradia. O cachorro do casal também está em observação depois deste incêndio. As outras vítimas, o marido do ator e o marido do diretor e o outro ator foram levados para a unidade de pronto atendimento na Vila Mariana, aqui em São Paulo, e como eu afirmei, as causas ainda estão sendo investigadas. Toda a programação do teatro do ensaio foi cancelada, ia ter uma peça de teatro nesta terça-feira, mas eles resolveram cancelar e aí em torcida e em respeito ao diretor de teatro. Algumas manifestações já estão aí na internet torcendo pela recuperação rápida dele. A cantora Daniela Mercury, que inclusive cantou no casamento dele no mês passado, ela escreveu mandando aí boas energias ao diretor e desejou melhoras ao gênio das artes. A atriz Taina Miller, de 41 anos, também publicou uma foto dela, falou sobre essa situação que aconteceu aqui em São Paulo, sobre esse incêndio, e disse que os pensamentos dela estão com o Zé Celso e com o esposo Marcelo, que eles têm uma plena recuperação logo. E a deputada federal, Érica Hilton, também escreveu que deseja melhoras ao Zé Celso e toda solidariedade ao marido, família e amigos. Ele está em recuperação, portanto, só para ressaltar, ele está em estado grave, o estado é estável, e por enquanto ele continua na UTI, a gente continua acompanhando também, e esperamos que ele se recupere logo. Lívia? Exatamente, nos unimos a essa torcida por melhoras. Vamos acompanhar as apurações sobre realmente o que causou esse incêndio, se foi esse aquecedor elétrico ou não, e claro, o estado de saúde de Zé Celso e das outras vítimas. Obrigada, viu? Misael Mainete, pelas informações. Misael Mainete, pelas informações. Misael Mainete, pelas informações.